Olá, tudo bem? Meu nome é Giannini, autor do livro Mente Minimalista e criador deste canal. No vídeo de hoje, vamos conhecer 7 hábitos simples para gerar economia doméstica. Se você não está inscrito, se inscreva no canal. Aqui nós falamos sobre minimalismo e vida intencional. Primeiro, a gente tem que entender que compra é um processo de tomada de decisão. E quanto mais descomplicado for esse processo, melhor. Por quê? Porque a nossa mente quer tomar decisões economizando energia. Um dos grandes desafios é a gente confiar na memória. O dia a dia é muito corrido, nós temos muitas tarefas para dar conta. Então, o primeiro hábito é prepare uma lista antes de ir às compras. Não confie na memória. Cheque o que realmente está faltando na sua casa, o que realmente você precisa. visite a lista, visite a dispensa. A lista ajuda a gente a ter uma compra mais racional. Inclusive, ao preparar a lista, a gente pode dividir por categorias. Produtos de limpeza, frutas, legumes, aquela parte de hot fruit, a parte de alimentação. Se a gente já conhece o mercado que a gente faz a compra, o supermercado, a gente consegue, inclusive, colocar a lista. É muito racional, mas ajuda. Dentro de uma ordem de compra. Este é o primeiro hábito que vai aumentar a eficácia da sua compra e já vai gerar economia. Quantas vezes você já passou pela situação de comprar um produto que você tinha em casa? Hábito dois. Seja rápido. Seja rápido. Seja ágil. E se você preparou a lista, isso vai facilitar a agilidade no processo de compra. O varejo tem uma métrica, um indicador para tomar decisões sobre o layout, sobre a loja. Ele quer que a gente fique mais tempo dentro da loja. Tudo é desenhado para isso. Porque o raciocínio é simples. Quanto mais tempo ficamos dentro da loja, mais nós temos chance de gastar. Por isso, seja objetivo. Entrou, comprou, foi embora. Terceiro hábito. Cuidado. Cuidado com as zonas de impulso. Normalmente, aquelas áreas próximas ao caixa, aqueles corredores, que vão estimular compras que não estão planejadas. Que vão estimular você a comprar coisas ali, na hora que você está exposto a elas. Essas pequenas compras, ao longo da sua vida, ao longo de cada compra, cada visita que você vai ao mercado, compromete uma parte do seu orçamento. Essas zonas de impulso estão nas áreas mais nobres do supermercado. Podemos entender como armadilhas para o consumidor gastar aquilo que ele não tinha planejado. Não só ali próximo ao caixa, mas também nas pontas de gôndola e aquelas pilhas. E também onde você tem mais acesso. Essas áreas são mais caras. O fornecedor paga mais porque sabe que, nesses lugares, nós compramos mais. Sabendo disso, nada como ter uma lista, ser rápido e comprar só aquilo que você precisa. O quarto hábito é muito conhecido. E talvez você já saiba que não é bom ir fazer compra com fome. Fome gera irritação e atrapalha a nossa capacidade cognitiva. Como fazer compras? É um processo de tomada de decisão? Decidir com fome não é bom. Simples assim. O quinto hábito segue o mesmo raciocínio. Não vá cansado fazer compras porque, para tomar decisão, nós precisamos de uma reserva de energia. E se essa energia está baixa, se nós estamos com esgotamento mental, dificilmente faremos as melhores escolhas. Vai dar preguiça, ficaremos com pressa e ser rápido não é ser apressado. A pressa causa cegueira. E o sexto hábito, um dos mais perigosos, é não entre, não entre, à toa, na loja. Existem pessoas que realmente enxergam em uma loja um espaço de lazer, um espaço de entretenimento, saem para bater perna, para se divertir e acabam o quê? Gastando, à toa, aquilo que não estava planejado. Isso também serve para a loja virtual. Sentou no sofá, está em casa à toa, pega o celular, começa a ver as promoções e acaba gastando, comprando por impulso, algo que não estava planejado. Sétimo e último hábito. Compre somente o que você precisa. Só o que está dentro da sua necessidade. Não compre aquilo que está na promoção, só porque está na promoção. Lembre-se, o mais barato é quando você não compra. Como eu disse logo no início, são sete hábitos simples que, se colocados em prática, vão gerar economia doméstica. A simplicidade, ao longo da vida, traz muitos benefícios. Entre eles, o financeiro. E se temas como economia doméstica, orçamento doméstico, controle de custo fixo, finanças pessoais no estilo de vida, minimalista, lhe interessam? Escreva no comentário. Quais assuntos dentro dessa temática financeira você gostaria que eu gravasse? Vou abrir aqui uma ou duas semanas só tratando disso, que é um assunto que eu gosto muito e pratico bastante aqui em casa. Se curtiu, deixa seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.